Nós estamos, eu não diria, a estagnar no ensino. Eu diria, se calhar, que nós arriscamos de estar a regredir um bocadinho na forma como estamos com o conhecimento, ou os dados, chama-lhe o que quiseres, como devemos transmitir aquilo que conhecemos ou tentar criar algum mecanismo para as pessoas chegarem ao conhecimento. Acho que estamos a começar a regredir se não fizermos alguma coisa imediatamente. Eu não gosto muito da palavra reforma, porque tem sempre um cunho muito político. Mas uma reformulação profunda, ao nível, não só, é porque isto é muito complexo, não só ao nível daquilo que é dado nas aulas, que é lecionado, mas sobretudo aos professores que dão. Nós temos sempre um hábito que é, nós queixamos muito dos nossos alunos. Não estão atentos, estão muito dispersos, não gostam disto. Então, e nós? Nós continuamos a usar os mesmos modelos para públicos diferentes. Não estará, se calhar, na altura de pensarmos o perfil do professor. Porque pensar, ah, o perfil do aluno, a cita do perfil do aluno, o aluno vai fazer... Ah, então e o professor? O professor sabe adaptar aquilo que hoje em dia eles precisam, com as ferramentas que eles vão precisar, para chegar ao futuro, que é já amanhã, que é daqui a um ano ou dois, e poderem ter sucesso no mercado de trabalho. Se há uns anos havia um fosso enorme entre o mercado de trabalho e a academia, agora ele é muito maior. Por duas razões. Primeiro porque o próprio mercado de trabalho não sabe muito bem a quantas anda. É facto que chegámos aqui a uma situação em que o mercado de trabalho está a tentar encontrar-se. Estamos a falar da comunicação, propriamente dita. O que é que interessa fazer, ou que ainda não tenha sido feito, ou que o público queira comprar. E depois a academia, enquanto não perceber o que é que o mercado quer também, também anda aqui neste limbo. O problema é que, paulatinamente, ou paralelamente, há um processo de desenvolvimento tecnológico, cada vez mais acentuado, que faz com que, eu não diria as profissões tradicionais, mas os saberes tradicionais, acabem por ter que absorver essa tecnologia, ou migrar para essa tecnologia, para poderem continuar a ser feitos. E nesse caminho, ou nesse processo, a academia tem, obrigatoriamente, que acompanhar, ou deve acompanhar. Dizer que isso é para os mais novos, é assumir claramente que nós não conseguimos dar a volta. Ou assumir claramente que os mais novos que tratem disso. Isso é uma triste realidade, e é o reflexo da falência dos modelos. Inevitavelmente. Tu, quando tens a sensação de que um aluno que te chega, um aluno, seja ele qual for, mas estamos a falar, imagina, neste caso particular, do ensino mais politécnico. Um aluno que tem uma necessidade operacional, funcional, operativa, vá, de saber como é que se processa um fluxo de dados para gerar alguma informação. Sendo que, vamos imaginar, no processo jornalístico, desde a fonte até à publicação, se ele percebe, ou se ele tem que perceber, ou que é obrigado a perceber que o processo convém que seja o mesmo, na confirmação das fontes, em checar tudo aquilo que deve, até ao processo da publicação. Se ele, no meio, bloqueia, ou para, ou não percebe, como é que deve fazer, para, mantendo aquela mesma ética e a mesma ideologia, isto dava outra discussão. Conseguir desenvolver o produto, ou o processo, chama-lhe notícia, estou a dizer produto para ser mesmo contundente, até ao fim, se ele não consegue fazer isso até ao fim, no tempo e no espaço que lhe pedem hoje em dia, automaticamente as coisas não vão funcionar bem. Podemos aqui discutir outra coisa. Mas, é desejável que assim seja? Não sei. Se calhar o próprio mercado e a própria academia têm que tentar perceber, têm que se entender, sobre aquilo que é, de facto, o mais interessante.